Che we, eu ouvi uma dica do Cota Quando a cabeça não funciona, o corpo é quem paga, we Eu também juro, a minha verdade, we Esse mês eu vou martir agora, você vai pegar a gente Yeah, man Hey, nigga Fuga na beck pra volta, sex boy Tá trabalhando sentido, man Hey Quando a cabeça não funciona, o corpo é quem paga Vais pagar por meio, e depois te perdoamos e não há mais nada Cristo diz, perdoaste 30 vezes 7, aqui é 7 menos 7 Porque no ato tu te avais consciente Seja mais prudente, aceita, a dor não dura pra sempre E sempre que quiseres errar, pensa mais de duas vezes Abre o olho e pega a visão Tu andas com o inimigo que tu chamas de mão Apunhalaste-me nas costas Muito obrigado, só que é bíblico, maldito homem que confia no homem igual Eu não vos julgo, e nem vale a pena Porque o mesmo ser que nos tem perfeição nos condena Então acorda, vais pagar pelo que fizeste Não olha-me com essa cara, não te ama e não sente Poxa, erro não é erro, quando tu estás consciente Arca só com as consequências Niga, não te apaquentes Eu, tentei domesticar Cobra selvagem, fui picado E o veneno quase que se expande em todo lado Escapamos, morrer asfixiado Mas Deus tem mantido, tu efei me vê mais um bocado E eu, renasci nem tô preocupado Porque quem com ferro mata, com ferro será matado E eu não vou fugir como outros manos Se falta um grepe é lumeu exato Então tô preparado Quando a cabeça não funciona O corpo é que paga Vais pagar primeiro E depois te perdoamos e não há mais nada Cristo diz, perdoais 30 vezes E seta que é, sete menos sete Porque no ato tu tavas consciente Seja mais prudente Aceita, a dor não dura pra sempre E sempre que quiseres errar Pensa mais de duas vezes Abre o olho e pega a visão Tu andas com o inimigo Que tu chamas de irmão Então, não vou há muito Meu puto a terra Sem desrespeitar as religiões Mas nós vivemos no seu céu na terra Vão dizer que eu tô maluco Preciso de um psicólogo Mas não vão dizer que vocês Tenham problema axiológico Tás preocupado Com essa indecisão idiotista Se é teoria do meus pecados E amor, espero que se realiza Tu não podes Plantar dor, colher alegria Infelizmente não terás O prazer dessa nostalgia Não me pede desculpa Eu valorizo o meu perdão Aguenta só com as consequências Vou ser forte, irmão Deixa-me se quiseres Eu também não te quero ver Tua realidade da agonia Não me dás prazer E eu? Renanxi nem tô preocupado Porque quem com ferro mata Com ferro será matado E eu não vou fugir como outros mano Se for pra morrer pelo meu estado Então tô preparado Quando a cabeça não funciona O corpo é que paga Vais pra cá primeiro Depois te perdoamos E não há mais nada Cristo diz Perdoais 30 vezes Aqui é 7 menos 7 Porque no ato tu te avais consciente Seja mais prudente Acerta a dor Não dura pra sempre E sempre que quiseres errar Pensa mais de duas vezes Abre o olho E pega a visão Tu andas com o inimigo Que tu chamas de irmão Meu mundo Meu mundo Obrigado.